Salve rapazes, tudo certo aí na vida de vocês? Espero que sim, sempre agradecendo a sua presença aqui no canal e já sabe que pra dar um apoio deixa um like, deixa um comentário bacana também e se inscreva se você quiser conhecer meu outro canal de games, que inclusive vou começar uma série nova lá hoje veja aí na descrição desse vídeo, tá bom? Que tem um link lá pra vocês também e galera, vamos lá né? Hoje vai ser um episódio bem especial porque a partir daqui eu já lembro um pouco mais, eu sei que a gente vai ter um grande encontro hoje com o lendário do jogo né? E pelo que deu a entender no episódio passado a gente vai ter que ir lá pro Lissandre Café eu dei uma leve upadinha né, já tô com gachompe aqui e eu vou dar fly aqui pra parte do centro da cidade não sei se aqui é o melhor lugar, mas vou vir pra cá então vai ser um episódio bem especial, vai ter muita batalha difícil pra fazer também eu espero que meu time esteja competente pra isso porque essa gameplay aqui, de fato, ela é mais uma gameplay pra eu relembrar e me divertir né, não é tanto assim aquela pegada mais profissa como eu já fiz em algumas outras séries mas ainda vai ter uma gameplay dessa no futuro né, mas eu precisava relembrar então, não sei se o meu time tá tão overpowering assim até porque eu não tô muito focado nesse ponto né e cara, já é bem aqui né esse é o Lissandre Café? acho que sim porque eu fui pro lugar certo tá, eu acho que é aqui eu vou falar com essa moça cara, eu lembro que ele tem alguma passagem secreta talvez seja isso será que era isso aqui? ou esse aqui não é o Lissandre Café? acho que esse aqui não é o Lissandre Café deixa eu ler aqui pera não lembro de ser tão pequeno assim não, esse é o Café Triste Triste deve ser Triste que fala já que é francês tá, eu vou pegar o táxi porque é muito mais fácil né pera, não sei qual lado que pega aqui não, não quero eu quero como é que eu escolho, cara? tá, tá Cafés ok, 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 ok e Lissandre Café partiu 1.500 já tô aqui na frente belezura cara, aqui eu lembro tá, eu não lembrava que eles eram Team Flare né esse didatinho esse personagem mas aqui eu lembro a passagem secreta naquele aquele armário ali só não lembro como é que a gente faz pra abrir ele não precisa só clicar ali Kinga Skin vou dar um Fake Out sempre vai começar assim né Dizzy Punch nossa, de live 46 já isso mostra que o meu adversário já tô ficando mais forte se bem que ele só tem um Pokémon competitivo, geralmente quando só tem um ele fica muito mais Overlevel você viu que eu aprendi Sucker Punch no Kinga Skin pra quem acompanhou a sexta geração competitivo sabe que esse era um dos melhores golpes no Mega Kinga Skin né você podia usar Fake Out em Kinga Skin tem Scrag né que pega até em Fantasma, golpe normal depois você podia ameaçar com Sucker Punch cara que era 80 de Base Power na sexta geração era ridiculamente forte e aí na sétima geração eles nefaram né deixaram 70 como é hoje então pra vocês verem que a história do Mega Kinga Skin não era brincadeira cara eu talvez não use Kinga Skin tá eu peguei ele porque realmente eu nunca fazia uma gameplay com Kinga Skin mas talvez eu troque talvez eu bote um lendário no lugar dele já que a gente vai pegar um lendário mas não sei quem que eu vou trocar boa o Light Party não conseguiu fazer nada o Light Party tem Fake Out também né mas não quis usar é que ela fala né deve ser aqui cara não é possível eu acho que a tradução seria como é que fala abra-te sésamo acho que é assim né que fala seria isso a tradução ali Hopin Sésame ok bela senha né muito difícil hoje a gente já vai batalhar com ele aqui eu lembro dessa partezinha aqui porque a sexta geração remete muito né a primeira cara tem muita coisa aqui que é parecida com a primeira essa parte aqui parece muito com o esconderijo secreto da Team Rocket que fica lá em Célado né o ginásio lá do tipo Fada é muito parecido com o ginásio da Sabrina tem várias coisas que são parecidas o mapa em si não é o mapa ele é muito mais parecido com o da quinta geração inclusive esse mapa aqui ele ficou muito quinta geração engraçado não mudou quase nada o caminho que você faz a estrutura do mapa é muito parecido com o da quinta geração o que que é ataque ou já era um minfo todos meus pokémons já estão com os EVs no máximo eles não ficaram perfeitos como eu queria né mas como eu falei né fazer a campanha perfeita já é difícil como ele me deu intimidate eu vou tentar Toxic né mas só que Toxic é 90 de Accurice e a gente erra então fica difícil meu Deus o nome disso é azar gente vocês vão ver muito aqui no canal ai caramba o garoto já pode aprender igual pro voador na cesta né tem que ter cuidado aqui tem que aprender bounce vou dar petal dance acho que é hit kill aqui esse par o garoto vai bater primeiro o lado bom que esse double wedge no meu Venusaur ainda é útil porque eu tô com a natura que tira speed né não tira ataque eu podia botar ele pra reaprender growth acho que seria um bom setup pra esse mega Venusaur pra ele bater dos dois lados né físico especial nada cara eu falei que ia ser hit kill não passa nem perto disso pelo menos a gente vai se dar bem aqui com esse garoto é deixa o hit kill tá ótimo eu peguei uma péssima roll ali na primeira primeiro golpe Pyroar cara eu quero muito que esse pokémon volte porque ele é muito interessante cara ele é um pokémon muito rápido e que tem um especial ataque muito forte também tem um bom hp as defesas dele não são tão legais mas esse pokémon aprende mox como ability o que permite ele ser de ataque físico apesar de ser meio arriscado né ele é muito melhor com especial mas tem umas estratégia bem legal mas tem umas estratégias bem legais como o Fire War cara que e me dá saudade desse pokémon sem efeito não deu dano nenhum aqui eu vou dar dig eu acho que eu creio que ainda não dá pra gente pegar o Fiquake pelo que eu me lembro o Fiquake fica no caminho da Elite 4 eu até lembro onde pega o Fiquake cara fica lá pelo começo do jogo mas em uma rota que a gente não podia atravessar ainda pelo que eu me lembro eu preciso de Waterfall pra pegar o Fiquake né e Waterfall a gente não vai ganhar agora pra poder descer uma cachoeira se eu não estou enganado vou dar um Dragon Claw aqui agora é Hitkill o Gachon porque é um monstro não tem como vai passar bilhões de gerações esse pokémon vai ser absurdo absurdo de bom ok e aqui a gente tem que liberar esse elevador na verdade tá a gente vai ter que pegar alguma chave pelo que eu lembro porque ó se eu vier direto aqui é preciso de um elevador aqui cara só tem um problema eu esqueci de comprar Revive tá eu vou fazer o seguinte eu vou curar mais pokémon e comprar os itens aqui pra gente porque senão vai ficar péssimo cara olha é bom que aqui eu aprendo onde fica o Lissandra e Café porque eu acho que o centro pokémon é bem aqui né ou seja eu já gastei táxi a toa tá não é aqui algum desses cantos aqui tem um centro pokémon pode ser nessa ruela aqui ó que eu não lembro se é exatamente numa rua larga Lug Plaza nossa essa cidade é muito grande não vou dar fly tá porque eu realmente quero aprender onde é que fica ah é ali é ali tá já sei agora perdi onde é o Lissandra e Café mas eu acho que é aqui né porque é era numa rua que tinha um laguinho lembrava-se então a gente achou se eu me perder de novo eu só pego o táxi e volto apesar de ser aqui do lado é difícil decorar essa cidade cara ela realmente é é porque ela fica girando a câmera gira gira toda hora e tu se perde se ela fosse mais linear seria mais tranquilo comprar bastante a Hyperpulsion não pra usar em batalha vocês sabem que eu já tive até uma derrota no quarto ginásio que eu realmente gosto de fazer uma luta mais mais justa né eu não curto muito ficar spamando item então eu prefiro ter uma derrota do que ficar fazendo isso porque no quarto ginásio era só ficar dando revive que eu ganhava com fake out eu lembro até hoje mas convenhamos cara é melhor aceitar aceita seja humilde aceita a derrota que é menos menos acho que é aqui o Alessandro e Café não nossa eu já me perdi tá essa é a rua dos cafés então tem que ficar aqui se bem que tem um táxi aqui na frente seria isso aqui nossa eu não lembro nem mas como é a frente do lugar não é loja de de suco ah ela fica numa ruela é escondido o Alessandro e Café né por isso que toda hora eu me confundo cara eu achava que ficava na principal ok agora a gente tá bem mais preparado eu vou deixar o Gachomp na frente porque eu quero que ele ganhe mais XP e ele tá broken né vou ter porque eu não levar ele aqui já vou fazer essas gotinhas não sei se vai dar pra gente fazer a última insígnia no episódio de hoje tá talvez até dê porque realmente vai ter muita coisa que vai acontecer aqui a gente tá bem perto do final seria legal eu fazer a última insígnia hoje que aí o próximo episódio fica só Elite Forra fica mais interessante pra a estrutura da série pra vocês às vezes dá pra gente fazer uma exploração antes da Elite Forra se preparar mas eu tô me sentindo tão forte cara eu acho que nem precisa de tanta coisa assim Battle Blizzard que não lembrava desse desse poder mas é físico né esse poder ele é bem bem legal tá gente mas como ele é físico eu não sei se eu quero botar no Vinosauri não e se eu não me engano o Battle Blizzard é batinhária também porque aqui dá pra fazer um up de horda né na sexta geração tá o que será esse teleporte que me dá pra onde vou pra essa mocinha já vou enfrentá-la agora geralmente quando tem esse óculos é porque é um pouco mais forte jogou mais que ainda esse gachamp não tem golpe lutador ainda tomou Intimidate ainda tá eu vou trocar pro Galade apesar de ser pode ser um pouco arriscado mas eu não vou tomar esse Intimidate de graça não eu vou perder muita vida com o gachamp perdeu o Taunt só ok power up punch Mightyena que pelo que eu me lembro passou no trailer de Scarlet Violet né a gente vai ter esse Pokémon de volta e eu gosto dele cara eu não achei tão ruim esse não acho que ele tem um ele tem umas coisas interessantes que dá pra usar Pokémon Dark atualmente Dark é uma tipagem muito segura não sei se vai continuar assim na nona geração mas Dark é um tipo que dificilmente vai piorar cara só se eles mudarem muita coisa né Brodigon eu adoro também é um dos meus dragões prediletres gosto demais o Brodigon ele me deu um super dano aqui e o Drudgeon que ele não é um Pokémon fraco algumas pessoas acham ele fraco não é isso tá gente ele é bem forte o problema dele é que por ele não ser rápido ele ele tem muita ameaça com fada então o Drudgeon ele mais teve azar entendeu de ser criado numa época na quinta geração ok mas na quinta geração tinha Pokémon mais interessante pra usar no lugar dele né fazer a mesma coisa que ele faz só que melhor então isso não é que ele é fraco né que ele é ruim pelo contrário tem stats bem ótimos inclusive boas defesas bate muito forte o problema dele é que ele é muito muito exposto à fraqueza dele então até na oitava geração ele continua sendo exposto mas na uma possível nona geração que a gente sabe que golpe de fada tá cada vez mais embaixo né pode ser que ele surpreenda mas muita gente fala de uma forma errada tá esse Pokémon não é fraco por isso que eu digo é bom a gente falar consistência não forte esse Pokémon é consistente aí sim acho que ele tem 560 se não me engano de base stats não existe um Pokémon 560 de base stats ser fraco inclusive uma época ele até chegou a ser usado na oitava geração quando não tinha lendários ainda porque quando eu libero a lendária é complicado para o Druidgon vai ter um monte de lado dragão lendário dando hit kill é complicado mas em um meta sem lendário ele consegue jogar muito bem exceto a Stealth Rock enfim eu estou defendendo o Druidgon aqui porque ele não é bad assim como a galera pensa e eu gosto dele nice nice temos essa porta aqui eu vou atravessar ah olha a duplinha eu só que eles viraram tipo um super heróis me deram um monte de revives eu nem precisava voltar para comprar revives foram mandados para parar a Team Flare também tá mas eu preciso da chave do elevador eu não lembro onde é que consegue não deve ser aqui né que o Lissandre pensa que é né quer deixar o mundo bonito e nem bonito ele é também mesmo se ele fosse né e até bom a gente entrar nesse assunto porque convenhamos né a beleza é relativa não importa podem criar toda toda a época cria uma tendência do que é beleza esse não vai ser relativo sempre 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 o padrão de beleza vai ser superficial nunca vai ser generalizado sempre vai ser algo imposto na sua cabeça então não se importe com isso eu sei que muita gente a gente vive uma era de até filosofar agora galera que eu sei também que muita gente assiste o vídeo mas escutando assiste mais escutando mas acho que vocês entenderam deixa o vídeo de plano de fundo né enquanto eu vou falando aqui a gente vive uma época que a rede social domina principalmente rede social de fotos e muita gente prioriza a foto mais do que sua vida real né enche de filtro para esconder alguma imperfeição entre aspas do seu corpo que como eu falei imperfeição é muito relativo é mais uma coisa que botam na sua cabeça e as pessoas valorizam muito mais parecer ser algo e não ser algo de fato né a gente vê muito isso pessoas sorrindo super felizes em fotos mas na verdade por trás não tão tão bem assim né então mensagem que o tio vai deixar aqui aproveitando esse episódio né já que tem a ver eu se importe muito com isso não cara poste uma foto se realmente você estiver feliz poste foto para os seus amigos e familiares que realmente gostam de você e tanto faz os outros não se preocupe que o imperfeições que geralmente o imperfeito é quem as enxerga olha ficou até difícil de entender o que eu falei enfim geralmente o imperfeito é aquela pessoa que fica enxergando imperfeição nas outras e não você de fato isso que eu quis dizer então depois dessa filosofia vamos derrotar o Team Flare vamos acabar com eles agora a gente está com mais sangue nos olhos pronto inclusive eu tenho um instagram mais pessoal assim que eu até divulguei uma época mas divulguei não né botava aí na descrição do vídeo mas eu vou fazer um instagram do canal tá gente aproveitando aqui falando de rede social eu vou fazer um instagram do canal só que do canal vai ser coisa de pokémon então não vai ter foto minha de de sunga na praia vai ser vou tentar postar uma curiosidade ou outra avisar quando tiver vídeo ou live etc vai ser focado nisso meu Deus cara fiquei tonto aqui de tanto que eu girei tá mas eu cheguei numa porta ali eu espero ok então eu pretendo fazer tá eu sou muito ruim com ser rede social eu não sou muito enxergado de ficar olhando e tal mas eu vou tentar movimentar quando eu eu criar eu aviso pra vocês na aba comunidade eu me comunico na aba comunidade aqui do youtube se vocês clicarem na aba comunidade eu vou aparecer pra vocês eventualmente vocês vão ver que eu posto bastante é um jeito que eu tenho pra conversar com todo mundo toma tô ganhando muita XP aqui nesse ponto scrague não tem intimidate pelo amor de deus ou seja eu sei que ele tá de mox mas não tem problema que é hit kill aqui como é quebrado né o gachão ele é tão quebrado incompetitivo ele é tão quebrado em geral que não competiu a gente já sabe que ele é perfeito no endgame a gente já sabe também que ele é perfeito e até na progressão dele porque eu aprendi dragon claw muito cedo tão cedo ele consegue ficar forte porque é um absurdo deixa eu ver se aqui que a gente consegue deixar vizinho vai ser batalha em dupla celosia será que é uma forma de chamar cheirosa em francês não vai ser batalha em dupla what dig 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 ao golpe do nosso meu branco quem é que canta cheio de manias mesmo nossa me deu branco cara é tão famoso eu ia falar exalta samba mas não é exalta samba deu branco gente enfim comente aí qual grupo de pagode canta essa música dig 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 meu Deus meu Deus tô até com vergonha de ter esquecido cara tão famoso que é mas acontece né 31 anos de idade cérebro já não é mais o mesmo que idiote 52 né nossa fazer uma batalha em dupla vou ter que lutar de um por um aqui tá aqui tá aqui aqui geralmente na campanha é em dupla quando você tem um parceiro do lado dragonclaw ai tomei fake out se tivesse hug skin quem agora be sharp se eu dar um dig aqui já era tá acabando meu dig né tem que usar um éder aqui eu vou usar depois dessa batalha logo porque usar na batalha é um pouco complicado a gente perde um turno perde não porque a gente tá usando um item tem mais toma um golpe de graça ok aqui pelo que eu me lembro o que que elas estão falando aqui eu sei que passei rapidão mas eu consegui entender tô contando um pouco da história né que aconteceu há 3 mil anos atrás e elas já me deram a dica sobre o outro esconderijo que vai ficar naquela cidade que a gente passou que é cheio de túmulo de pokémon que tem até umas Stonehenge assim no meio meio parecida né então meio que a gente já sabe que tem que ir pra lá né provavelmente tem que ser lá tem outra porta ali deixa eu ver se pra cá que a gente tem que vir hiperpulsion não peguei a chave ainda do elevador então a gente tem mais uma batalha pra fazer provavelmente deixa eu putz como é que eu vou naquela porta ali eu tenho que passar pra lá mas como é que eu sei o lugar correto deixa eu ver se é aqui ok batalhazinha go bat dragon claw já era dá mais um dragon claw 52 o gachop passou de bastante de nível cara botei ele na frente pra upar e realmente passou bastante king s5 tá pensando que ele tava atrás do que ele assim tá empatado na verdade deixa eu ver o que tem nesse teleporte e já é o final é pronto encontramos o lugar quer dizer eu acho né tem uma outra porta ali não é possível que não seja a chave aqui o toques croc o antecipation tá esse peixe vou dar acho que o dragon claw o suficiente aqui não sei de tanto assim o toques croc que aprende também sucker punch né nele é muito pro que também não tanto quanto nessa época que era oitenta de base power né e acredite 10 de base power faz diferença principalmente no super efetivo né porque multiplica por dois então e faz muita diferença o de o fox 55 é o meu pouquinho mais forte né aprender o sun day cara sun day até que seria legal nela pra bufar os golpes de fogo mas eu vou passar na portinha aqui a até mais uma de óculos da chave a o a 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 o a 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 digue mas acho que já mata não tem uma boa defesa e tem uma especial defesa legal pelo que eu me lembro mas a defesa física não é aqui a gente já toma vezes quatro o grande problema na maioria dos dragões é que eles estão vezes quatro né cara é coisa tem dragonite gachomp zygarde eu boto um galo eu vou botar um kengasken kengasken não tem fraqueza com evaio e acho que vai o único poder lutador que ele aprende é break break não sei se é o único mas o mais forte no caso ice shard ia tentar me matar fecal tizão vai ser um dano bruto só deu crítico cara e vou bater com o sacer punch só para ver se finaliza nossa para quem não sabe se você der o golpe de prioridade junto com o sacer punch ele falha me pegou o sacer punch só funciona se for um golpe agressivo que seu adversário usar mas também não pode ser de prioridade senão ele vai ser primeiro que o seu e aí o sacer punch falha e eu não acho que deveria falhar porque querendo ou não o seu adversário bateu de forma agressiva mas enfim esse golpe é bugado e agora a gente pegamos a chave do elevador e partiu a gente vai ter que fazer o caminho de volta que deve ser meio que por aqui por baixo deve ser aqui suave pronto eu vou botar o galeide na frente agora a gente para ele também dá uma upada já que o gachomp tá tá de boas o galeide tá meio sem vida aqui vou dar uma curada nele eu tenho super posto ainda eu tenho bastante eu tinha esquecido cara ó ganhei várias por assim de vida ok mas como eu tinha um super posto ali né vamos gastar e essa por aqui e a hora que ele tá preso aqui o gigantão é conhecido como a z e aqui vai ver a história é um terrível tempo atrás o homem e o seu pokémon se amavam muito muitos anos passaram é meio que interpretando aqui o pokémon dele morreu e ele queria que o pokémon dele voltasse de qualquer jeito e aí ele criou uma máquina que pudesse fazer ele voltar à vida é para fazer o seu amado pokémon de volta trazer seu amado pokémon de volta ele não esquece o mundo que fez o pokémon dele sofrer ele e aí ele usou a ultimate weapon que essa máquina que ele criou e essa parte do enredo é muito importante para quem jogou sword and shield e para quem vai jogar ele vai ficar ali que vai lá e o homem começou uma grande destruição e a que terminou na guerra que terminou que deu um fim na guerra e isso é pokémon voltou à vida mas o que ele descobriu né que muitas muitos pokémons tiveram que perder a vida para ele poder ressuscitar né para ele poder voltar e o pokémon ressuscitado abandonou o homem e no caso que é o treinador dele e todos os pokémons perderam a vida viraram túmulos ali que é naquela cidade que eu falei para você aquele vilarejo é muito 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 cara a história desse jogo aqui é excepcional cara eu achava que era meio impossível superar a quinta geração mas rejogando a sexta supera e é uma história tão bem feita né que tá que voltou de uma forma indireta e diretamente sword and shield e vai voltar esse cara de vai letica bom e até o final desse episódio eu vou explicar um pouco mais tá porque que isso acontecer vai acontecer e aí se é o az ele é um rei que viveu três mil anos atrás e por alguma razão ele tem a chave da ultimate weapon em volta do seu pescoço e finalmente chegou a hora me siga a gente vai ter que parar o lissandra né que ele vai querer usar a ultimate weapon para botar o plano dele em prática né ele só quer que pessoas bonitas fiquem vivas no mundo mais bonitas referente a ele é o que ele acha que é bonito tio o que a eu vou eu não sei se tem centro que mundo vilarejo que a gente vai então já vou me curar bem aqui cadê não é pra cá né aqui até dá pra ver que tem um centro aqui fica meio vermelhinha a parede partiu que agora vai ser agora vai ter umas batalhas bem difíceis tá gente vai ser bem difícil agora mas eu creio que o nosso time tá bem forte não vai ter tanta dificuldade né geralmente para o final do jogo mesmo que eu faça uma gameplay mais brincando mais me divertindo eu tento ficar mais forte cara porque pokémon aparentemente do que muita gente acha não é tão fácil assim tá se você bobear você pode ter uma surpresa e às vezes fica um pouco mais fácil porque a gente já tem experiência sobre o jogo né a gente já manja como é que funciona cara eu não tô lembrado onde exatamente fica essa vila tá gente aqui a floresta palácio power plant petring cave ah é aqui aqui ok essa cidadezinha vamos lá não é nem uma vila né é uma cidade mesmo é tipo uma cidadezinha mesmo não chega a ser uma super cidade uma capital mas é mas parece um vídeo mais isso aqui ok vocês lembram que quando a gente passou muito tempo atrás aqui apareceu um team flare entrando naquela parte ali ó pois é agora a gente vai poder entrar ali passando por aqui putz mas como que eu faço para entrar nesse lugar não lembro será que a gente tinha que fazer mais alguma coisa ainda é é realmente não tô lembrado como é que a gente consegue entrar naquela passagem secreta foi um pouco precoce tá gente ainda tem que fazer coisa aqui no lissandre labs mas agora eu já lembrei vamos lá porque eu lembro que a gente tem que ativar a parada ainda tem alguma coisa que a gente tem que escolher tipo um botão que eu acho que é por aqui cara ó a gente não fez ainda outro andar beleza aí depois a gente vai para aquela outra cidade ah tá ali os dois botões eu tava lembrando disso e uns 10 minutos vagando lá pela cidade tentando lembrar mas consegui lembrar que eu vou ficar bem pessoal até que eu gosto da aparência dos dos adversários aqui dos inimigos Pou Pit kill Vai, galei de Upa Quase Ó, o Vinossauros, 52 Tá, o Malamar Ele é dark psíquico Então é dano neutro aqui, né Tem meu ataque Nossa, pelo menos que ele vai me bater forte, cara Não sei se eu dou hit kill nele agora, né É, não Pouco pouquinho de vida Mas tá suave Nossa, ainda deu crítico Vai, Pidiotic Vou botar o Pidiotic aí, só pra você dar um kick-attack aqui E já era Mas acho que Malamar também não é tão rápido, então Vários pokémons Derrotariam Malamar que tem um Pelo que eu me lembro, tem uns episódios meio bizarro, cara No anime Tipo, a forma que esse pokémon foi apresentado no anime É meio, meio estranho, cara Não lembro muito bem do episódio Mas tem tipo um Malamar que controla os outros E quer destruir o mundo, sei lá Uma parada bizarra Ele vai mandar eu escolher um botão Vou escolher aqui o azul Mas, pelo que eu lembro, tanto faz, tá O botão que você apertar Ele vai ativar a máquina do mesmo jeito Agora sim E essas Stoney Ranges aí Que de fato Era a última de jogo do Apple Que da hora Que da hora Né, essas animações Meio bizarro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A MEETA NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse lugar aqui é muito Resident Evil Olha, lotado de Thin Flare aqui E aí, Lissandra, maluco? Ó, e ali É que tá um dos lendários, né? Dependendo da versão que você jogar, vai ter o lendário da capa No caso, a gente tá jogando Pokémon X, então vai ser Usurnias Precisa até que tá uma espécie De uma árvore ali no meio Já meio que dá um esporra ali O que que ele tá chorando, cara? Nossa, ele tá tão bissecado pelos planos aí Que ele tá chorando Ah, Psy Cut? Vou tomar um Fake Out, né? Nossa Por isso que eu falei nossa Porque a chance de morrer aqui era grande, cara O Galate não tem tanta Speed, né? A Speed não é muito rápida Isso que é um ponto ruim do Galate, cara Ele tem uma especial defesa ótima A defesa dele não é tão ruim também Mas a Speed dele, cara Pra um Pokémon que tem um ataque muito alto A Speed faz falta É, aqui a gente não tem como lidar, né? Então eu vou trocar Porque eu não dou Hit aqui nesse bicho Ahm... Eu vou de King Gas King Ok... Airways Já ia falar Deu muito dano isso aí, cara Cadê o crítico? Ow Nossa Eu achei que eu tinha dado crítico também Mas não foi Dizzy Punch Posso deixar confuso? Inclusive Dizzy Punch Era um golpe signature do King Gas King Na primeira geração, cara De Game Boy mesmo Antigão E pelo que eu lembro Só ele podia aprender esse golpe Eu não lembro, na verdade Acho que o Hitmonchan aprendia Acho que eu tô falando besteira Quando eu falei signature Era um golpe meio que marca Do King Gas King na época Mas eu acho que outros Pokémon Podiam aprender, sim Tá, eu vou trocar o King Gas King Porque, né? Jogar o Pidiot Intimidate aqui Que foi meio ruim Eu acho que o Lissandro Ainda não tem Mega Evolução aqui É só quando ele estiver Na outra forma dele Caramba, cara Dois críticos já Que ele me deu Aí fica complicado Botar o King Gas King De novo Que aí eu já Já não tô intimidado Click Out Nossa, mas não vai ser tão bom Aqui Meu dano Esse Gareth Tá 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 forte Limpando meu time O Galade Eles tem uma Speed Parecida Mas será que o meu Tá mais rápido Que esse cara Eu vou testar Se não é o terceiro Pokémon Que vai de Base Psycate Ok, eu tô mais rápido Pyroa Pyroa O Nerve Não posso usar Barry Eu acho que esse Pyroa Se eu critar Com Psycate Ele morre Nossa Ele bate primeiro Verdade Fire Blitz Ok O que eu posso usar de Fox É, as lutinhas já estão ficando mais fortes Galera Não tá tão simples assim Psycate Boa Ok Derrotado Ela podia me curar agora Tá Pelo jeito ela não vai me curar Então O problema que eu ganhei um monte de revive Logo mais cedo Isso me ajuda E acabou curando O Poison aqui Mais E o Fox não precisa Ela pode ficar com essa vida Ó a arvorezinha Isso é muito forte Mas é tarde demais Vamos ver se é tarde mesmo Rápido Vem Serena Vem comigo Administrador e uma grunge Agora vai ser só batalha em dupla Não vai trollar Serena Usa um Pokémon forte aí Se bem que eu ia falar que Meowth Que não é Mas até que ele é legalzinho Tá Eu vou dar um Power Lamp Punch Não lá E rezar pra ele não dar Fake Out Nossa Isso aqui vai doer Mas isso aqui também vai doer É hit kill Inclusive Solar Beam Não Bom Já era Ok Corre, 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 corre Outra administradora Foi o administrador E agora o administrador Eu vou dar um Power Lamp Punch 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 Jogou muito bem Foi Caut no Mighty Ana Que talvez eu consiga matar Mesmo intimidado É Foi por pouco Cara Se eu tivesse mais EV no meu ataque Poderia ter dado certo Não me paralisa Ainda deu crítico aí O design vai ser em área né É suave Então talvez eu Se eu desse Psy Cut Teria sido mais forte Eu acho que eu não mato com esse Power Lamp Punch Lembrando que eu tô com um item Que aumenta Golpe de lutador Mas não é suficientemente Ok É Tomei Static ainda Mas eu tenho como curar Paralysia Tá suave Então Psy Cut Não importa O lado ali Sempre vai bater no Pokémon Que sobrou Então tá suave E o meu Netro Que ele Ele é um Pokémon forte Cara Ele é muito rápido Bate forte Tem uma ability boa Ele foi usado Algumas vezes Inclusive Na Oitava geração Bem legal Esse Pokémon Bem consistente Protect Não vou botar Protect Se eu tivesse aprendido Protect Antes Dessa batalha Teria sido ótimo Eu não tomaria Esse Static Ok Ok Deixa eu me curar Mumu Milk Foi muito barato Tá sendo muito útil Ok Static Stick together Of course Vamos lá Mais um Cara Você não vai conseguir me parar Sou muito mais forte Tá Aqui eu posso tomar Intimidate E Fake Out Que é um problema Só ver Não seja nem um nem outro Vou bater no Raul Ela que deu Fake Out E no Pokémon que eu escolhi Foi ótimo Agora é Hit Kill Que eu não tomei Intimidate Scary Face Vai tirar minha Speed Mas só tem ele Então suave Não posso bater com o Psíquico Aqui é super efetivo também Crunch Ainda bem que foi nela Como é que em mim Não ia fazer muita coisa Meio arriscado Porque ela tá levando um Pokémon Psíquico E eu também Então a gente Meio que tá dois Pokémon Psíquico E o Team Flare Sempre usa Dark Tá meio que se arriscando Aqui Nossa, o lugar é longe Abrir o Oxe Ela é hack Que Que Quinta E Eu vou lutar com tudo isso, cara. Administradora. Lipers. Se bem que o Galete também ganha do tipo Dark, né? Eu falei que isso é nenhum risco, mas... Na verdade, é até bom aqui pra ele. Toma neutro também. Próximo que entrar. Vai apanhar, porque eu tô com ataque muito forte agora. Espero que não seja a evolução do Murkrow. Manetrike. Tá, é pro Psycut não ser de toque. Não ser de contato. Pelo menos eu acho que ele não é de contato, Psycut. Não por causa da animação, assim, que parece que ele bate de longe, né? É mágico, porque o golpe em si não é de contato. Tá, não tomei estético. Tá bom. Não se diofoque está às 57 já, cara. É possível. Eu vou trocar aqui, eu vou botar o Gachonk aqui na frente. O Galete já tá ficando sem vida. E a gente vai ter uma batalha difícil ainda aqui, cara. Porque eu lembro que a gente não enfrenta o Alessandri numa forma perversa dele. E ele vai ter Mega. Mega Gyarados. Tá um pouco arriscado. Mega Gyarados, se eu não me engano, vira um Sharpido, né? Cara, tipo Dark e Água. Não tomei Intimidate aqui. Nice. Ele tá com a outra ability dele. Se ele tomar uns stats negativos, ele aumenta a speed. Hold on. Tem que ser todo mundo mesmo, né? Eu tenho uma Master Ball. Eu vou gastar, tá, gente? Que a gente vai ter a luta contra o Lendário. E uma curiosidade que eu me lembro é que se você derrota o Lendário nessa geração, você pode pegar ele de novo, tá? Ele fica tipo... Ele fica aqui. Eu não sei se é aqui ou em outro lugar, mas ele reaparece sempre até você conseguir capturar ele. Caso você mate ele sem querer. Então é um pouco mais amistoso aqui. Porque nas outras gerações, se a gente perdesse o Lendário já era. Pelo menos que eu lembro era assim. É um Crunch. Tchum. Ok. Pior que eu traelo, o Galade ia destruir, cara. E agora o último. Partiu. Golbat. Pô, saudade de Galade. Pior que o Galade ia destruir geral aqui. Eu tirei pra proteger ele, mas ele ia destruir muito aqui. Eu não sei se ele é mais rápido que o Golbat. O Golbat é bem rápido. Ele ia ficar perdendo vida, né? Pronto. Não pode ser. Não pode ser. E agora? Mais uma animação da hora. Vou despertar. Aê. Apareceu o Zerniaz. Na versão natural dele, ele não fica com os chips coloridos, né? Só quando ele ativa a ability. Quando ele entra em campo. Aí fica brilhando o chip. Olha o bichão, cara. Ó, agora ficou colorido. Cara, que pokémon bonito, velho. Ele e o Ivelton são maravilhosos. E o cenário é bem legal. Não lembrar desse cenário. Tá, eu ia falar que aqui eu posso tomar hitkill, mas... Eu vou jogar Master Ball. Não é recomendado gastar Master Ball aqui, tá? É melhor pegar com o Trabal, porque tem outros lendários que dá pra você pegar no jogo. Que essa Master Ball pode ser útil. Mas os outros lendários também dá pra pegar com outros. Então, tanto faz, na verdade. Eu só não vou me arriscar. Eu já vou gastar aqui. Aê. E eu vou deixar ele no time, tá, gente? Só não sei quem que eu tiro, cara. Não, não quero mudar o nome dele. Ah, não posso... Ah, tá aqui. Se eu quero botar na minha party. Não, eu não vou usar ele. Eu não acho que eu não vou usar ele, não, cara. Nem pra zerar o jogo. Não vou usar ele, não. Porque o Zaneus é um Pokémon que eu cheguei a usar bastante na oitava geração. Então eu não tô com tanta saudade, assim, dele. Mas ele é ali. Maravilhoso, cara. Dessa forma bizarra do Zaneus. Agora que vai ser a super batalha contra ele. E o bichão vai ter a mega evolução. Agora vai tá bravo. No caso dele é um ring, né? Ele bota aqui um anel. O nosso é um bracelete. Pelo que eu percebo, é um bracelete que a gente usa. Minshaw. O Dragon Claw já era. Toma. Ok. Pylor. Aqui eu vou dar um Dig. E eu acho que eu sou mais rápido. Se eu não me engano, para o ar, ele é um Tic. Ele é um pouquinho mais lento que o Gachomp. Mas é quase igual ao Speed, tá? Não é muito distante, não. Só que o Gachomp ainda é mais rápido. Se for Max Speed, né? Nossa, olha o ataque do Gachomp. Dragon Rush é um golpe muito forte. Mas não vou botar isso aqui, cara. Porque esse golpe é muito difícil de acertar. Aqui é o Dragon Claw. Da Mega Evolução, né? Eu vou bater mesmo tomando Intiminente. Eu vou bater. Mega Gairos. Não tem nada de dano. Meio super efetivo, ele não me matou. Suave. É, eu vou sacrificar o Gachomp, mas deixei o Gairos bem... Bem mais fraco. Bom, já que ele zoa Mega, chegou a minha vez. Venha, Vinosaur. Vinosaur, Mega Evolua. E derrote ele com o Petal Dance. Pera que ele é mais rápido. Pô, teve até a animação ali do Ativando, né? Foi bacana. Boa, Vinosaur. Tancou ainda, deixou ele confuso. E a... Aê, nice. Vinosaur, destruiu. Cara, apareceu pouco. Mas quando apareceu, foi pra destruir, velho. Uma coisa que eu não sei, Não prestei muita atenção também Não lembro se eles me explicaram isso Por que que alguns Pokémon podem Mega Evoluir Mas outros não, sabe? Se você souber A explicação correta, comente aí Que eu vou ler E aí eu trago em outro episódio Porque todas as outras mecânicas Que são criadas agora em Pokémon Todos os Pokémon podem ter, né? Ultimamente a gente vai ter o Terra Style E observe essa imagem Que vocês estão vendo agora Já que eu falei em Terra Style E vocês vão entender por que que isso aqui tem uma ligação Também com a 9ª geração E Dynamax, né? Também aqui O tiro caiu no mesmo lugar Acho que foram meio burros aqui Esqueceram de mirar Na verdade é porque a arma tá enfraquecida, né? E aí o tiro não conseguiu ir longe Acabou voltando Estou tão feliz Está todo mundo a salvo Realmente respeito a coragem de todos vocês Obrigado E é isso Team Flare derrotada, né? Não tem mais nada aqui com eles Pelo menos pelo que eu lembro Os planos do Lissandre já eram Aqui aparentemente O Lissandre morre, né? Porque tomar um tiro desse aqui Eu não sei se ele ficou vivo Então você sabe que Pokémon Geralmente não Não mostra muito essas questões de morte É É É que ele fala que é o Ultimate O Apple foi responsável Por ter matado muitos Pokémon Mas a gente precisa saber Se ele Ainda carrega muita raiva Dentro dele E pelo jeito sim, né? Ok, gente Eu vou terminando o episódio por aqui Eu vou deixar a última insígnia E a Victor Rode Para o próximo episódio E a Elite 4 vai ficar separada também, tá? A Elite 4 sozinha vai ser um episódio Só para ela, no caso E para finalizar O que acontece aqui no enredo Quando ele atirou Com a Ultimate Weapon Há 3 mil anos atrás Esse tiro, né? Não foi algo pequeno, entendeu? Foi algo muito destruidor E que fez acontecer Algumas mudanças no mundo Para quem viu a saga aqui Ou para quem jogou Pokémon Sword in Shield Sabe que o Eternator Foi acordado, né? Foi despertado Há 3 mil anos atrás Que é justamente quando foi ativada A Ultimate Weapon, né? E a história de Sword in Shield Quando eles citam O fato que fez o Eternator acordar Foi justamente numa grande guerra Que aconteceu 3 mil anos atrás E que houve uma grande explosão, né? Houve algum acontecimento muito Triste, né? Naquela época Que é justamente a Ultimate Weapon, né? Então, quem fez despertar o Eternator Foi essa guerra Com a ativação dessa arma Que foi o grande rei, né? E no próximo jogo agora Que a gente vai ter Que é Scarlet Violet Ele também Ele tem uma parte ali no mapa dele Que tem um centro ali Que é meio que uma espécie de buraco Ou alguma coisa aconteceu ali, né? E também vai ter acontecimentos De 3 mil anos atrás No passado, né? Ou seja Também vai ter uma referência Com essa Ultimate Weapon E uma coisa que eu vi bem legal Num canal chamado Kaká Mestre Pokémon Que ele citou isso daqui também Que é bem da hora É que provavelmente o lendário Que faz ativar a mecânica, né? Que nem na oitava geração Era o Eternator E agora vai ter um Em Scarlet Violet Que ainda não foi apresentado E normal Porque na oitava geração Também eles não mostraram O Eternator usante, né? A gente só viu no jogo mesmo Provavelmente esse lendário Vai ter a ver Com a ativação dessa arma E ele vai ter a ver Justamente com a mecânica De ficar em Terastal E se vocês repararam A imagem da Ultimate Weapon Ela é muito parecida Com a mecânica de Terastal Que a gente vai ter Na cristalização Que a gente vai ter Em Scarlet Violet Então sim, gente Eu posso afirmar pra vocês aqui Sem medo de errar Porque até já Porque já foi confirmado Que os acontecimentos Pelo menos do passado De Scarlet Violet Também é 3 mil anos atrás Então posso afirmar pra vocês Que tem uma ligação direta, tá? Isso mostra como A história de Da sexta geração Ela é extremamente importante Pra toda a história de Pokémon, né? Do universo de Pokémon Ela tem uma ligação direta Com a quinta geração E também tem uma ligação direta Com as que vem no futuro, né? E sem falar também Que a região ali Da... Da Espanha Que vai ser o lugar mais referente Né? A nona geração Ela meio que fica... A França aqui Que é da sexta geração Fica meio que entre As duas, né? E foi isso que eu vi lá No canal do Kaká Mais Pokémon Então... A Inglaterra E... E a Espanha Até Portugal Também fica tudo ali Em volta com a França Então tem a ver A explosão Que teve na Ultimate Weapon Aqui na região da França Ter causado algo Nas outras regiões em volta, né? Mas o resto A gente realmente Só vai saber Quando a gente jogar A nona geração Que vai ter aqui no canal Com certeza No dia do lançamento Inclusive Então é isso, gente Vou terminando por aqui Vou salvar de novo Que eu não lembro se eu salvei Muito obrigado Para quem assistiu Não esquece de deixar um like Para apoiar, tá? E se você quiser também Me ajudar lá No outro canal de games Basta entrar no link Da descrição Do vídeo Vamos lá Para a tela de membros Muito obrigado Você que é membro Aqui do canal Que me ajuda financeiramente E se você quiser também Se tornar um membro Ganhar emotis exclusivos Ganhar nosso emblema Do Arcanine Aqui do canal também E participar do nosso Discord secreto Basta apertar no botão Aderir Ou se você tiver no celular O botão seja membro, né? É apenas 5 reaisinho Parece muito pouco, tá? Mas me ajuda muito Sério, gente Ajuda demais Uma das coisas que mais ajuda A gente aqui Criador de conteúdo no YouTube É o membro Os donates, etc Porque realmente É um pouco mais complicado Viver só da visualização Tá bom? E você também que assistiu Pô, não tem essa grana aí Para virar membro Não se preocupe, tá bom? Você também É muito importante Aqui no canal Porque a sua visualização Também me ajuda demais, cara E o likezão também, né? Tô ficando por aqui Seja gentil com as pessoas Até a próxima Fui! Tchau! 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 Tchau!